Um homem de 31 anos, ele foi preso por venda ilegal de munições no bairro do Malina, em governador Valadares. Segundo a polícia, o suspeito usava um ponto de mototaxi para fazer a comercialização das munições. Aí não. É, ele usava um ponto de mototaxi para fazer a comercialização. E a gente aproveita para dizer que a gente não está afirmando aqui que em ponto de mototaxi é local disso. Mas a ocorrência vai dizer que nesse mototaxi tinha uma pessoa que estava vendendo munições. O Ivan vai contar sobre isso. Pois é, Nico. Esta prisão aconteceu na rua Mogno, no bairro Turmalina. O suspeito de ser autor da venda ilegal de munição de arma de fogo tem 31 anos e é natural de São José da Safira. De acordo com o boletim de ocorrência, as munições eram comercializadas ilegalmente em um ponto de mototaxi que fica na Avenida Coqueiral. Nico, a dinâmica desta ocorrência se deu da seguinte maneira. Os policiais faziam uma busca na procura de um foragido da justiça. Durante esse procedimento, eles encontraram este suspeito em uma atitude um tanto estranha. Isso porque ele estava atrás de um poste, escondendo o rosto o tempo todo e mexendo no celular. Os policiais desconfiaram e fizeram uma abordagem para fazerem também uma busca e apreensão. Neste momento, eles pediram que o suspeito levasse os policiais até o ponto de mototaxi dele. Lá dentro, encontraram 20 munições, sendo 10 de calibre 9mm e mais 10 do calibre .38. Além disso, depois dando seguimento às diligências, os policiais pediram para ir até a casa do suspeito. Lá, encontraram mais munição e também R$ 3.800, Nicometes. Claro, todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o homem que foi preso. E agora, a polícia e os órgãos competentes irão tomar as devidas providências sobre este caso de venda ilegal de munições de arma de fogo, que resultou na apreensão de 20 munições e também R$ 3.800, Nicometes. É, está errado, né? Aí sim, se enrosca todo, né? Ainda leva de ralo a palavra mototaxi, né? Que não pode ser em momento algum essa situação delituosa associada às demais pessoas que trabalham no transporte mototaxi, né? A gente tem audiência sensacional em diversos mototaxi na região. A gente deixa o abraço a todos eles. E esse caso aí foi um fora da curva, né? Fora da curva. Eu tenho o Ivan Sábado, um curso tático com o Tenente Felipe Beato, que eu gosto de armamento e de munições. Ele vai me ensinar lá esses negócios tudo aí. Eu gosto. Agora, é tudo dentro da legalidade. Eu sou todo documentado. Sem documento, eu estou fora de qualquer coisa. Obrigado, Ivan, por ser... É o último ao vivo dele? O... O último? O último? O último na TV Leste? Ah, o último de hoje. Então vai lá, meu amigo. Dá um abraço no Abraão lá, que está tudo resolvido. Deus te abençoe. Ah, Abraão já perdoa ele, já.